Aqui dentro do Anime Adventures existe esse banner, o banner o qual existe a possibilidade de você pegar qualquer personagem. Quando eu digo qualquer personagem, é os que estão disponíveis pra você pegar eles na loja, não um secreto ou algo do tipo. E basicamente, quando você está com esse banner, existe a seguinte probabilidade, eu clicando aqui mostra melhor. Existe 0.5% de chance de vir um Mítico, mas se por acaso você conseguir um Mítico, existe 50% de chance de vir um Pride Knight, que no caso é o Scanor ali, o Barman. O Janus Overdrive, só que ele é 10%, e o Goni Adult que é 10%. Porque basicamente aqui funciona da seguinte forma, o do meio tem uma probabilidade maior, o da esquerda e o da direita tem uma probabilidade menor de 10%. E aí existe 0.45% de você conseguir um outro. Então tipo assim, pode vir qualquer um desses daqui que está aqui, mas a chance é muito rara. E toda vez que você tenta pegar um personagem, você corre esse risco. E foi isso que aconteceu. Numa dessas giradas, eu peguei esse carinha aqui, mano. O Jokujo, no caso Jonathan Jostar. E mano, eu não faço a mínima ideia do que ele faça, eu nem sei se ele é bom, e por isso a gente vai testar ele hoje, né mano. Vou até ver se não é um crime evoluir ele, e cara, não acho... é. Eu ia falar que eu não acharia tão ruim de evoluir ele, porque seria só ceder, mas cara, as estrelas aqui me quebram, mano. Gastar 20 estrelas roxas pra evoluir ele, eu nem sei se ele é meta, então é uma coisa que eu pergunto pra vocês. Será que vale a pena? Ou não? Bom, pelo menos eu vou testar. Minha ideia já é colocar ele aqui em campo, e vamos ver o que ele faz. Ele basicamente joga o stand dele... Nossa, ele dá 240 de dano, tem 5 segundos de cooldown, 14 de range. Tá level 1, né? Tadinho. Tá começando a vida dele aqui agora. Tem muito que crescer ainda. Vou colocar a Bulminha aqui, por enquanto, e daí a gente vai vendo o que acontece. Ele tá ali, tem um ataque rápido, um ataque simples, bem bonito, na verdade, né? Por mais que seja simples assim, não tenha muita coisa, mas não deixa... Tipo, mano, olha isso aqui, ó. Muito bonito o ataque dele, né? É um ataque em círculo, então pega na areazinha ali. Obviamente que a gente já tem algumas informações dele. Eu confesso que eu tô um pouco na dúvida, né? Porque é o seguinte, tem muita gente que às vezes eu falo assim, ah, tal personagem é meta, tal personagem não é meta e tals. Bom, aí o que que acontece? Eu não sei se é meta ou se não é, porque é o seguinte, o meta que eu sigo é o meta do Wiki do Anime Adventures. Ou seja, eu olho lá na Wiki do Anime Adventures, que tem uma aba escrito meta, e lá, por exemplo, tá falando que os meta, air e híbrido, ou seja, ou ele ataca, tipo, ou ele fica no aéreo, ou ele é híbrido, enfim. Tá aqui, por exemplo, o Scanor, o Zui, o Luffy Gear 4, o Aizo, o Golden Freeza, o Fuji, o Metal Knight, o Lord Baron e o Soap. Em nenhum lugar aqui, por exemplo, eu vejo o Jotaro. Então, assim, é... Aí que fica aquela questão de, tipo assim, será que não é? Será que esse é realmente um tier list? Será que eles colocam isso pra, tipo assim, é... Hypar os novos personagens pra fazer com que o pessoal pegue? Porque pode ser uma jogada de, tipo assim, colocar... Boa, beleza, vamos colocar os novos personagens como meta e fazer com que o pessoal, tipo, tenha muita vontade de ter eles, né? Então, eu não sei se isso é uma jogada, se realmente é isso, se não é. Mas, como eu tô falando pra vocês, eu não vejo o Jotaro aqui e nem... Ah, na verdade, eu vejo ele na... Tipo, não no meta, mas no God Support. Diz que, tipo, ele é bom, mas dá aqueles piques, tá ligado? Então, assim, eu não sei se a gente pode ser considerado meta-suporte. Até porque, ali, nesse lugar que eu tô vendo, diz que o Irving, ele é meta-suporte também. Sendo que eu não acho ele tão insano assim. Acho que tem personagens melhores, principalmente pelo dano dele aí. Bom, vamos dar uma evoluidinha aqui. Ainda não mudou nada de tão impactante. Mas é como eu tô falando pra vocês. Eu não sei se eu posso considerar esse como meta, como, tipo, realmente o meta. Ou não, né? Se eu, tipo, tenho que fazer algo, ser, tipo, algo muito pessoal. Não sei. Eu não sei ao certo se é eu que tenho que fazer essa colocação. Até porque eu não testei muitos personagens. Então, não tem como eu fazer, tipo... Ah, esse aqui é meta, esse aqui não é. Então, eu acabo seguindo esse meta como referência. Que pode ser como errado. Aí, eu já não sei. Eu queria que você comentasse pra poder me ajudar pra entender, né? Essa questão se é ou se não é, tá certo? Bom, vamos evoluir a última boom aqui. E daí a gente já pode colocar o menininho aqui pra brincar. Mas, eu sigo isso. E é por isso que eu falo que, às vezes, um personagem é meta. Porque, por exemplo, todos os personagens que foram... Que saíram agora nessa update, né? São meta, tá certo? Todos, todos. Então, a gente fica nessa, né? Tipo, pensativo ou não. Enfim. Eu realmente quero muito saber a sua opinião de vocês. Mas, agora, vamos lá, né, mano? Já vou upar aqui ele mais uma vez, né? Vou... Quantos a gente pode... Ah, mano, é que se eu colocar vários vai dar bagunça, né, mano? Mas, vamos lá. Vamos upar. Agora ele vai ganhar o Hora Beat Down. Vai subir pra mil de dano. Vou aumentar um pouco. Nossa, aumentou bem o range, né? Só que agora ele dá vários hits, né? Agora é o... É, eu não assisti Jojo. Comecei a assistir e não gostei muito, né? Não sei se... É, eu achei... Na verdade, eu não entendi nada. Mas, quem sabe, no futuro eu não posso voltar a assistir. 4, 400 para o próximo upgrade. Aumenta só um pouco o dano. Aqui vai diminuir o SP. 6, 500 para o próximo. Mano, aí já... Ó, o Mandíbula tá passando ali. Você não vai acertar o Mandíbula? O bom é que ele dá vários hits. Isso é legal. Eu gosto de personagens que dão vários hits, né? Principalmente pra quebrar escudo. 9 mil. E pronto. Chegamos ao máximo. Apenas com duas habilidades. É... A última aqui é com o stand dele... O stand dele avança. E dá vários socos, né? Então, a gente já meio que conseguiu ver. Agora, a minha dúvida é... Será quantos Jotaros a gente consegue colocar? Vamos ver. São apenas 3. Ok. Então, a gente já teve uma resposta. Eu já dei uma olhada aqui no que ele pode fazer, né? É... Basicamente, eu vejo que quando a gente evoluir ele, ele ganha uma habilidade que chama... Parar o tempo. Congela o inimigo pela duração do efeito. Tem um cooldown de 10 a 12 segundos. É... E tem conflitos com algumas outras habilidades, né? É... Habilidade passiva. Cada ataque que ele começa a parar, barra congelar os inimigos em seu... Pera. Cada ataque que ele começa a parar... Segundos... Mano, ficou um pouco confuso. Enfim. É... Nessa forma que ele tá... Tipo, isso que eu falei é quando ele tá evoluído, tá? Nessa forma que ele tá... Mesmo no level 100, ele vai dar 32 mil de dano, que não é muita coisa. 22 de range e 7 de SPA, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque daqui a pouco os... Os cabrinha passam aqui, né? E a gente fica no choro. Quando... Pra colocar ele em campo e dar todas as evoluções, é 35 mil. Ou seja, 105 mil a gente coloca todos. Ah... Ele tem 7 upgrades. Ele só ataca terrestre. Ele tem um elemento físico. E, basicamente, essas são as informações que nós temos sobre o Jotaro, né? Quando a gente evoluir ele, ele pode chegar na sua casa dos 200 mil de dano. E tem essa passiva. Só que eu não sei se ele, tipo, seria o melhor suporte. Se é bom manter ele no meu time. Lembrando que ele foi um personagem que eu peguei sem querer. Eu não queria ele, tá? Ele veio sem querer. Tipo, eu não escolhi. E... Acabou vindo ele. Tipo, mesmo ele nem aparecendo na loja dele. Eu não sei se isso foi sorte ou se foi azar. Eu queria muito pegar um outro personagem. Eu nem lembro qual era o personagem da vez. Eu acho que, pra ser sincero, acho que era ou era o Jotaro ou era o Zui. Eu não lembro exatamente qual dos dois eram. Mas eu lembro que foi na penúltima update. E aí acabou ele vindo. E sim, ele tá todo esse tempo comigo. Até agora não tive a coragem de usar. Particularmente, não sei se eu gostei muito dele, né? Eu teria que testar essa evolução. Mas, cara, minha prioridade hoje é evoluir outros personagens. Eu não sei se isso seria uma opção. Mas, esse foi o Jonathan Joestar. Na verdade, eu falo Jonathan Joestar porque era o que eu assistia. E eu não sei se ele realmente é, mas eu sei que é o Jotaro. É isso. E aí